14 profissionais atuaram na função, o propósito, otimizar o trabalho de investigação em ocorrências registradas e colaborar na produção de provas técnicas relativas à identificação humana. Desenvolvidos trabalhos como perícia no local de crime, retrato falado e identificação criminal, cada um desses serviços contribui na elucidação de crimes e identificação de vítimas e criminosos. A questão pericial é feita pelo Instituto de Identificação na parte de impressões digitais. A gente vai até os locais de crime, furto, roubo, homicídio, sequestro e tenta revelar impressões digitais nos locais. Veículos furtados também, comparação facial, a gente faz a parte de, quando há imagens de circuito interno de câmeras, a gente faz essa comparação de imagens, a gente vê se tem a face da pessoa e tenta buscar ela no sistema do Instituto de Identificação. Confirmação de identidade é quando a pessoa chega sem um documento na delegacia e tem um sistema do Instituto que a gente faz essa confirmação de identidade da pessoa. Coleta de impressões digitais de cadáver, também que a gente faz, quando o cadáver chega e não tem uma identificação, a gente faz essa coleta e tenta descobrir para a investigação quem é a pessoa que foi assassinada. Durante o Verão Maior Paraná, que aconteceu de 16 de dezembro a 20 de janeiro, a equipe realizou 55 confirmações de identidade. Através do sistema, os policiais acessaram e confirmaram a identidade de pessoas cadastradas com RG ou CNH no Paraná. Os papiloscopistas também realizaram 24 coletas criminais e vistoriaram 19 locais de crime, entre outros trabalhos. A equipe também realizou seis comparações faciais. Nestes casos, foram comparadas imagens de câmeras de monitoramento ou fotos com imagens de possíveis suspeitos. Esse trabalho é importantíssimo para a questão da investigação. A parte de perícia, a gente tenta colocar sempre um suspeito no local de crime. A gente tenta buscar as impressões digitais para colocar uma pessoa que seja suspeita no local de crime e poder avançar a investigação da parte dos delegados, dos investigadores. A gente tenta buscar as impressões curtas sejam capazes de mostrar os 1980s. A gente tenta buscar as impressões, logo de crime de crime e pornográficas, A gente tenta buscar as impressões que já são capazes de dieserções de experiência, Obrigado.